Olá meus amigos, minhas amigas, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, preparado para mais uma meditação da Palavra do Nosso Deus? Então, pegue sua Bíblia, abra no livro de Salmos, capítulo 17, e vamos meditar no verso 2. Mas lembre-se, depois da meditação aqui, pegue sua Bíblia aí e leia o capítulo 17 por completo, e medite no capítulo completo, tá certo? Mas vamos aqui nos detendo no verso 2, que diz o seguinte, Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Gostaria aqui de nos deter um pouco, porque o julgamento a meu respeito, o salmista Davi está dizendo. O que é interessante é que muitas pessoas, até nós mesmos, julgamos as outras. Julgamos as outras, então. Mas a Palavra de Deus diz que Deus, Ele é juiz. E se nós queremos julgar os outros, nós queremos usurpar o lugar de Deus. Porque só existe um juiz que é Deus. Então, nós devemos deixar que a justiça, o juízo de Deus, recaia sobre nós. Então, Deus sabe, Deus Ele é justo, e Ele julgará de forma correta. Então, a gente não venha se preocupar em julgar as outras pessoas. A gente venha se preocupar que Deus, Ele nos julga, e Ele conhece todos os nossos pensamentos. Ele trabalha com justiça, e nos julgará de forma correta. Porque Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. Mas só que Ele julgará com amor. Isso mesmo. Então, deixemos que Deus faça o seu papel. Nós, sei que nós somos propensos a julgar os outros. Mas venhamos pedir ao nosso Deus, que nos ajude a tirar essas coisas ruins de nós. E a gente venha olhar ao nosso próximo com amor, assim como Deus olha também. E que a gente venha tirar do nosso pensamento em julgar as pessoas. Então, meditemos na Palavra de Deus, porque Ele é justo, e Ele julgará a cada um de nós com retidão e justiça, amorosamente a cada um de nós. Tenhamos um bom dia, e que a gente nunca venha esquecer de estudar a Palavra de Deus. Porque Deus, uma das maneiras que Ele nos fala conosco é através de Sua Palavra. E se mantermos a nossa Bíblia fechada, então quer dizer que nós não queremos ouvir a voz de Deus. Tenhamos todos um bom dia, e que venhamos sempre estar em contato com o nosso Deus. Até a próxima meditação, em nome de Jesus. Amém.